A CIDADE SURPREENDENTE Mário Cláudio, Agostina, Manuel de Oliveira, Raul Brandão, o Raul Brandão que também era germano, Raul Germano Brandão, nascido na Foz, com um monumento no Jardim do Passeio Alegre. Já imaginei uma emissão de rádio que nos levasse para os lugares de que Raul Brandão fala no texto inicial dos pescadores, os estaleiros de Miragaia e do Ouro, por onde passava o americano com paragem para reforço de mulas em maçarelos. O texto do Brandão seria um GPS de nevoeiro, guiando os passos e a voz do Germano, erudito em lugares e caminhos de um burgo antigo. Ora, é disso que trata o novo livro de Germano Silva, Porto nos Lugares da História, que há de ser apresentado amanhã à tarde no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto. Comecei desde ontem a perder-me nele, a parar a cada esquina da leitura, a boca aberta de espanto, diante de cada revelação. Voltei à Rua dos Caldeireiros, onde tinha andado de bloco de notas na mão antes de subirmos há tempos, eu e o Germano, ao Alto dos Colérios, lá na mais alta gávea da rádio. Acabei, afinal, por não lhe pedir histórias da confraria da Senhora da Silva, mas ele puxa-me agora de novo para essas ruas esconsas da freguesia da Sé, até à entrada de uma desaparecida Rua da Tenda, e põe-se a contar a história da Capela dos Alfaiades, cujo patrono era São Bom Homem. Essa capela foi, no século passado, desmantelada, pedra por pedra, e reconstruída no ângulo das ruas do Sol e de São Luís, onde se encontra. Ora, lá irei quando voltar ao Porto, tal como irei ao Largo da Aguardente. Muitos dos que me escutam na hora de ponto do Porto não saberão onde fica o antigo Largo da Aguardente. Ora, Germano Silva conta que era esse o nome dado à atual Praça do Marquês de Pombal, desenhada na continuação da Rua Bela da Princesa, assim chamada em homenagem à futura Rainha Dona Carlota Joaquina, e à parte superior da Rua do Bom Jardim, onde costumo jantar só para ouvir histórias de um velho empregado de mesa que as sabe e das boas, chamava-se Rua da Aguardente. Germano não se fecha o dia todo nos arquivos a sacudir o pó das histórias. Ele calcou o rei ao Porto e, por isso, nos vai chamando a atenção para o som de água a correr no subsolo, perfeitamente audível na estação do metro do Marquês. É o que resta do manancial da água ardente que abastecia a célebre fonte seca. Germano é, afinal, a grande fonte viva do Porto. Quando o encontramos, é um prazer ficar à bica das histórias. Já agora, fiquem sabendo, fiquemos sabendo, é o germano que o conta neste seu Porto dos Lugares da História, que, quando foi o cerco do Porto, passava por ali a linha defensiva da cidade. As baterias do Exército Liberal estavam exatamente no Largo da Aguardente, enquanto as tropas de Dom Miguel se situavam um pouco mais além, entre o Covelo e a Cruz das Regateiras. Muito há de ter estalado a água ardente nesses dias de pólvora.